E aí, pessoal, tudo bom? Quanto tempo, né? Olha, eu não sei que horas que é, deixa eu ver aqui, ó. Ih, já é 11h20 da noite, né? 23h20. Acabei ficando animado pra gravar uma aula. Queria pedir desculpas a vocês, não tem como, né? Tô tendo muita dificuldade pra gravar videoaulas de todas as minhas quatro disciplinas, né? Lembrando que eu adiciono Geografia, História, Filosofia e Artes, principalmente por falta de equipamentos, né? Eu tenho uma webcam que não é muito boa, tem um sistema de iluminação aqui, ó, que é uma gambiarra. Então, tem que fazer uma gambiarra e, então, de vez em quando, ou quase sempre, meu computador me deixa na mão, dá uma travada. E óbvio é que ele não é uma máquina ruim e ele tem me deixado na mão, às vezes. Peço desculpas a vocês se eu pudesse mesmo, se eu tivesse condições, todas as aulas seriam em videoaulas. E porque eu acho que é muito mais proveitoso, né? Mas eu tenho buscado fazer o possível pra que vocês consigam aprender, né? É... um pouco melhor, né? Com mais qualidade. Eu lembro que, na aula passada, nós começamos a estudar sobre as teorias de povoamento do homem na América. Eu lembro que, na aula passada, eu passei duas teorias, com um total de quatro. Hoje nós vamos rever aquelas duas teorias que nós já vimos na aula passada e vamos conhecer mais duas novas teorias. Ok? Então, já adiantando, já começando a aula, a gente já vai direto pra revisão das duas teorias que nós aprendemos na aula passada. Beleza? Vou passar aqui o próximo slide. Bom, pessoal, vou ler um texto aqui que fala em relação às teorias, né? Pesquisadores acreditam que a América teria sido o último continente a ser povoado. A data que isso teria acontecido, entretanto, é motivo de controvérsias. Quando teriam chegado os primeiros povoadores e por onde? Ou seja, há essa pergunta. Quando que chegaram os primeiros povoadores? Quando que chegaram os primeiros humanos aqui na América? E por onde eles vieram? Essa é a grande pergunta. E depois de milhares de anos, ainda não encontramos uma resposta certa. De onde veio essas pessoas e quando que elas vêm aqui para a América? Continuando no texto. Vejamos algumas das principais teorias. Nesta aula, veremos duas das quatro teorias. Mas eu vou revisar as duas anteriores. Quero lembrar que esses pesquisadores são os arqueólogos. E quem são os arqueólogos? Eu me recordo que no início do ano letivo, ainda nas aulas presenciais, nós aprendemos que os arqueólogos, eles são os pesquisadores de vestígios humanos. Então, os pesquisadores, a função deles é o quê? Tentar encontrar a história do homem através de escavações. Se a gente for observar aqui, a história da humanidade, em grande parte, não em toda, em grande parte, está embaixo dos nossos pés. São através de vestígios, de ossos humanos, de ferramentas, de pinturas, principalmente nas cavernas. E os arqueólogos são responsáveis por pesquisar e tentar descobrir a história humana. Certo? A primeira teoria a qual nós já vimos, né? Era a teoria de Clóvis. Essa teoria, olha só, acompanhem comigo no texto. Por muito tempo, foi a mais aceita nos meios científicos. Os homens teriam chegado à América há cerca de 11,5 mil anos atrás, vindos da Sibéria pelo extremo norte da Ásia, atravessando o que nós chamamos de Estreito de Pering e chegando ao Alasca. O efeito da última glaciação, sofrida pela Terra na época, facilitava o acesso entre os dois continentes. Essa versão originou-se em pesquisas arqueológicas realizadas na região do Novo México, Estados Unidos, em 1937. Vou mostrar uma foto aqui para vocês, para ficar um pouquinho... Então, pessoal, o que vocês estão vendo agora é o mapa-mundo. E eu lembro que lá no início do ano, antes de nós interrompermos as aulas presenciais, eu lembro que eu comecei a falar um pouquinho do surgimento do ser humano. Eu lembro que eu falei um pouquinho sobre a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, a qual essa teoria falava que a humanidade surgiu no continente africano, a qual estou circulando aqui pela caneta. E, após vários processos evolutivos, o homem começou a migrar-se, a transitar pelo espaço. Transitou pela Europa, pela Ásia, até ele encontrar um pequeno estreito, a qual nós chamamos de estreito de Bering, que está relacionado à nossa teoria. Esse estreito permitia que os seres humanos conseguissem atravessar e chegar até o continente americano. Então, vou mostrar outra imagem para vocês, vou ampliar, na verdade, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre essa teoria. Observem só nessa imagem. Este é o estreito de Bering. Vocês podem ver que esta parte aqui, esta área terrestre, quase se junta a esta outra área terrestre. Deste lado, aqui, que eu estou riscando, é o continente asiático, por onde veio os seres humanos. Eles atravessaram aqui o estreito de Bering e chegaram na América. Eu lembro que eu também lembro que eu até comentei com vocês sobre o filme A Era do Gelo. Eu acredito que a maioria de vocês já assistiram esse filme. Claro, é uma animação, um filme de animação, é uma ficção, é uma história, uma história. só que esse filme, ele se passa num período de glaciação, um período onde as temperaturas do nosso planeta caiu de forma muito extrema. As temperaturas eram muito baixas. Então, em algumas regiões do nosso planeta, havia o congelamento do oceano. e justamente nesta área aqui, segundo a teoria de Clóvis, o oceano congelou, o que permitiu que os seres humanos pudessem transitar, andar sob as águas do oceano congelada. então, essa é a teoria de Clóvis, que está relacionada diretamente com o estreito de Bering. Beleza? Vou continuar aqui para a próxima teoria. Opa! Está aí o próximo. Essa aqui é uma outra teoria. Essa teoria veio, surgiu para substituir a teoria que nós vimos anteriormente, que era de Clóvis ou de Bering. Por quê? Segundo a pesquisadora Ana Roosevelt, ela encontrou no estado do Pará, aqui no Brasil, bem aqui próximo, divisa com Mato Grosso, estado do Amazonas, encontrou no estado do Pará vestígios da presença humana, como pontas de lanças e cacos de cerâmica. Com data de 6,8 a 10 mil anos atrás, existiam alguns vestígios ali que tinham mais de 20 mil anos atrás. o que fez ela entender que a teoria do sítio de pedra pintada, que é essa teoria que nós estamos vendo agora, é muito mais antiga que a teoria de Clóvis ou de Bering. Então, segundo esta estudiosa, ela acredita que essa é uma das mais antigas teorias que provam a vinda e a existência dos seres humanos aqui na América. Vocês podem ver aí no título Teoria do Sítio de Pedra Pintada. Mas, professor, o que é sítio? O que é sítio? está relacionado com essas pesquisas, esses vestígios da presença humana? Pessoal, segundo arqueólogos, sítio, sítio arqueológico é uma área onde encontram-se vestígios da história humana. se vocês pararem para analisar, não sei se vocês já perceberam isso, quando você pega aqui a rodovia e sai de Cerejeiras para Colorado, vocês vão ver um pouquinho antes daquela ponte onde tem um rio que o pessoal gosta de ir lá tomar banho no final de semana, tem uma placa bem grande assim, Sítio Arqueológico do IPHAN. IPHAN é um instituto de pesquisas históricas. do lado esquerdo da rodovia indo para Colorado. Quando vocês forem para Colorado, prestem atenção, ali tem um sítio arqueológico, foram encontrados vestígios da história da humanidade naquela área. Então, o sítio arqueológico é uma área onde encontram-se vestígios da história humana. temos aqui nessa mesma teoria do sítio de pedra pintada que recebeu esse nome porque a área onde eles encontraram esses vestígios ficava próximo a uma pedra que tem essa coloração, é essa pedra que está no sítio. Eles encontraram também pedras lascadas, utilizadas como ferramentas, eu sei que a imagem do meu vídeo está cobrindo um pouco do texto, mas eu estou lendo aqui para vocês. olha só, encontraram também pinturas que nós chamamos de pinturas rupestres, né? E tudo isso datado de 6 a 10 mil anos atrás, de 10 a 11 mil anos atrás, existem muitas divergências, ou assim, não existe uma certeza de quando mesmo foram feitas essas pinturas, produzidas essas ferramentas, existem muitas dúvidas, né? Então, é um pouco difícil ter uma certeza de algo ocorrido há milhares de anos atrás. Então, a gente chama isso de, acaba chamando esses fatos, esses fatores, perdão, esses fatores de teorias. E agora, a gente vai para as duas últimas teorias. Vimos duas, a gente revisou as duas. E agora, a gente vai para as duas últimas teorias. Essas aqui são as principais, certo? Então, essa é a teoria que a gente chama de sítio de pedra furada. O sítio de pedra furada foi encontrado nos anos de 1960 e vem sendo estudado pela arqueóloga Nidz, Nidz Guidon. No local, foram encontrados objetos de pedra lascadas e vestígios de fogueira, que podem ter até 48 mil anos atrás. Isso faria de pedra de pedra furada o mais antigo sítio arqueológico do continente. Ou seja, com o descobrimento desse sítio arqueológico de pedra furada, acabou mostrando que as duas últimas teorias que nós vimos não eram as mais antigas. E sim, o sítio de pedra furada. Vocês percebem que uma teoria vai se sobrepondo à outra? Nós vimos a teoria de Bering, aí depois nós vimos a teoria da pedra pintada e agora a teoria da pedra furada. Uma é mais antiga do que a outra. fogueira. Então, como está aqui no texto, eles encontraram pedras lascadas e vestígios de fogueira. Só que existe algumas controvérsias. As pessoas, muitos pesquisadores arqueológicos falaram que as fogueiras que eles encontraram ali não seriam de certo modo fogueiras, seriam consequências de raios que atingiram o solo. aqueles vestígios ali não seriam produzidos, criados pelo ser humano. Mas não há nenhuma comprovação. Essas são teorias. Então, não conseguiram comprovar, dar certeza de que ano que foi, de como aconteceu, se é ou não. Mas, existem alguns vestígios que podem, de certo modo, dizer, pode ser de seres humanos, podem ser restos humanos. Continuando no texto. Isso faria de pedra furada o mais antigo sítio arqueológico do continente. Além disso, foram encontrados fósseis humanos de aproximadamente 11 mil anos atrás. Existem muitas dúvidas em relação à pedra furada, uma vez que não existem fósseis humanos tão antigos quanto os vestígios, como eu falei, as fogueiras e objetos. Vou mostrar para vocês aqui a localização de pedra furada. É no Brasil. estou circulando o Brasil. Aqui, temos o estado do Piauí, que fica na região nordeste. Nós vamos aprender sobre as regiões brasileiras em geografia do sétimo ano. Estado do Piauí. Dentro do estado do Piauí, nessa área aqui, fica o sítio de pedra furada. dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. No sítio de pedra furada, aqui a pedra furada, na foto. Pedra furada. Encontraram pinturas rupestres. No sítio de pedra furada, eles encontraram fósseis. vocês estão vendo aqui um pesquisador, um arqueólogo, que está utilizando um instrumento aqui para limpar o fóssil, retirar o excesso de solo para poder estudar o fóssil. e agora a gente vai para a nossa última teoria. Em 1975, foi desenterrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, o mais antigo fóssil humano já encontrado no continente americano. Ou seja, eles encontraram um fóssil muito mais antigo do que das outras três teorias da qual nós já tínhamos visto. Então, esse passou a ser o fóssil mais antigo encontrado, o fóssil humano mais antigo encontrado aqui no continente americano. Pelo exame do fóssil, foi possível saber que se trata de uma mulher com altura aproximada de um metro e meio eu tenho um metro e sessenta então um metro e meio seria mais ou menos aqui. Eu já sou baixinho, então o fóssil era um pouquinho mais baixo um metro e meio e que faleceu com um pouco mais de vinte anos de idade há cerca de onze mil pouco mais de onze mil anos atrás 11,5 mil anos atrás após várias análises Luzia desconcertou os pesquisadores ao apresentar traços negróides primeiro por que Luzia? quando os pesquisadores encontraram o fóssil de Luzia não tinha uma identidade né o RG que dizia assim que o nome dela era Luzia não os pesquisadores deram o nome para o fóssil para essa mulher de Luzia e encontrou traços negróides ou seja deixou os pesquisadores mais em dúvidas com muitas dúvidas o que provava que Luzia ou seus antepassados não vieram pelo estreito de Bering vieram direto da África provavelmente cruzando o Oceano Atlântico talvez em algum período glacial então encontrou traços negróides ou seja o primeiro fóssil humano da América tinha traços negróides ou seja a Luzia era negra aqui no texto vai dizer mais próximo aos povos africanos então Luzia tinha traços negróides eu lembro que eu até conhecia a Luzia não pessoalmente Luzia tinha quase 12 mil anos eu conheci a Luzia quando eu fui no eu fui ao Rio de Janeiro e fui visitar o Museu Nacional vou mostrar pra vocês aqui pra vocês a imagem de Luzia observem essa foto aqui vou marcar aqui com a caneta esse aqui é o modelo é uma reconstrução de Luzia esses três aqui como seria Luzia esse aqui é o centro vou marcar de amarelo esse aqui é o centro é o fóssil encontrado de Luzia então ela ficava em exposição lá no Museu Nacional no antigo Palácio Imperial no Largo da Boa Vista perdão na Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro no entanto deixa eu passar aqui o próximo slide em 2018 eu lembro que eu conheci o Museu Nacional em janeiro de 2018 em setembro o Museu Nacional sofreu um incêndio então boa parte boa maior parte dos itens históricos em exposição no Museu Nacional foi perdido e desse incêndio e desse incêndio infelizmente só sobrou de Luzia só sobrou algumas partes do crânio de Luzia depois do incêndio né encontraram nos escombros do do Museu o que a gente pode perceber que o fóssil humano mais antigo da América acabou sendo destruído né quase todo destruído por esse incêndio o nosso antepassado mais antigo por pouco né não sobrou mais nada alunos é claro que hoje ou amanhã ou daqui a cinco dias ou daqui a vinte anos ou daqui a cinquenta anos eles podem encontrar outros vestígios humanos podem comprovar que Luzia não é a mais antiga há muito que se explorar no continente americano existem muita história enterrada sobre os nossos pés a gente muitas vezes eu que vim de Cuiabá por exemplo Cuiabá o centro de Cuiabá é um centro histórico Cuiabá é uma cidade muito antiga tem trezentos anos de história e em algumas áreas ali do centro de Cuiabá não se pode fazer obras sem autorização do governo porque existem sítios arqueológicos enterrados ali e se for fazer uma obra podem destruir esses sítios arqueológicos o que nós vimos hoje só foram quatro teorias existem outras teorias também mas essas quatro são as mais importantes são as mais destacadas e eu prometo a vocês que quando nós retornarmos as aulas presenciais eu vou revisar todo esse conteúdo com vocês com calma eu acho que vocês já perceberam que o professor está muito diferente aqui na câmera é que eu estou tentando me acostumar com essa câmera vocês não sabem quantas vezes eu já interrompi o vídeo reiniciei o vídeo que eu fico meio com vergonha de olhar para a câmera assim eu estava conversando com uma colega minha que é professora de geografia lá em Cuiabá eu estava falando para ela que poxa eu fico na sala de aula dando aula eu me sinto muito bem consigo explicar tranquilamente aí quando chega aqui na frente da câmera eu fico meio nervoso como se a câmera estivesse me julgando mas eu prometo a vocês nós vamos nos acostumar eu acredito que esse período de pandemia esse período difícil a qual nós estamos passando vai passar não vai ser eterno eu sei que nós professores escola direção pais estamos fazendo o possível e eu acredito que nós vamos passar por isso peço a vocês para se cuidarem se cuidarem mesmo vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo pelo whatsapp como eu falei pela minha dificuldade de equipamento está difícil até de fazer uma live mas vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo pelo whatsapp eu consigo dar um atendimento exclusivo a vocês posso demorar um pouquinho para responder porque se eu demorar um pouquinho para responder porque estou atendendo um outro aluno mas eu busco sempre atender a todos o mais rápido possível eu peço que vocês se vocês tiverem alguma dúvida que revejam o vídeo se vocês continuarem em dúvida entre em contato comigo não tenham vergonha de entrar em contato com o professor ok entre em contato comigo estou aqui para tirar dúvidas para ajudar vocês a aprender para aprender junto com vocês ok pessoal na próxima aula eu volto dando continuidade a esse conteúdo na verdade na próxima aula eu vou postar um vídeo para vocês que conta a história de Luzia certo vai ser na aula seguinte ok pessoal obrigado por vocês terem ficado até aqui e peço desculpas por qualquer coisa aqui estou me acostumando com essa câmera que fica me encarando fica me olhando essa câmera aqui mas eu vou me acostumar com ela peço desculpas por qualquer coisa e forte abraço a todos e até mais ok até mais falou feliz natal a todos